Às vezes as pessoas me perguntam, Roberto, parar de viver apagando incêndio na saúde é fácil? Eu digo, não. É simples, mas não é fácil. Por quê? Porque para que isso aconteça, você vai ter que desenvolver o dom na gestão, disciplina, organização e método. E esse é o nosso papo de hoje. Para parar de viver apagando incêndio, você precisa desenvolver o dom. E desenvolver o dom é simples, mas não é fácil. Olá, eu sou Roberto Gordilho e estou aqui para lhe ajudar a quebrar esse ciclo maluco, infinito, de viver apagando incêndio e conquistar a sua promoção na gestão e organização de saúde. E o nosso papo de hoje é, realmente é fácil? É simples? Olha, para parar de viver apagando incêndio, você tem que desenvolver o dom da gestão, disciplina, organização e método. E é simples, não tem nada de complicado, não tem nada da NASA. É tão simples que até eu fiz, olha só, é tão simples que até eu consegui fazer. E eu sou uma pessoa completamente normal, igual a você. Mas, eu aprendi o método, me organizei e principalmente, onde é que está o grande X da questão? Na disciplina. Então você vai ter que aprender o método. Qual é o método? Aprender a planejar, aprender a monitorar as atividades. Tem uma coisa difícil em planejar, fazer um planejamento, definiu onde você quer chegar, definiu. Você faz isso mentalmente todo dia. Agora você precisa estruturar isso no método. Acompanhar sistematicamente as atividades da sua equipe, o resultado sendo construído. Monitorar todo o andamento do trabalho. Melhorar e olhar para os seus processos e tentar identificar gargalos e resolver esses gargalos. Usar com o apoio da TI, talvez você não seja como eu, um especialista em TI, mas chamar a TI e pedir apoio para usar melhor a tecnologia. Qual é a dificuldade que tem nisso? A dificuldade está na disciplina em fazer. Aí sim. Por isso que eu digo, é simples, mas não é fácil. E aí tem uma grande oportunidade para você. Uma grande, gigante. Vou fazer um negócio assim, gigante, gigante, gigante. Uma gigante oportunidade para você. Por quê? Porque todos têm essa mesma dificuldade. Você que está aqui comigo, ó, agora despertou para essa oportunidade e tem a possibilidade de pular na frente. E para pular na frente, você precisa só desenvolver o dom, disciplina, organização e método. E qual é o método? O método é simples. Você vai planejar, você vai definir onde quer chegar, você vai estruturar a sua área, você vai estruturar os seus processos, você vai monitorar continuamente com foco no resultado. Não é simples? É simples. É fácil? Não é. Por que não é fácil? Porque você precisa dominar o método da gestão extraordinária. Você precisa desenvolver organização. E acima de tudo, você precisa desenvolver disciplina. Então, se você quer se disciplinar, vou te passar agora aqui, ó, um exercício que eu passo para os meus alunos dentro do programa gestor extraordinários. É o primeiro exercício que eu passo. Pegue um caderno, liste todas as suas tarefas, todas as tarefas, todo o seu to do, o que você tem a fazer. Liste tudo. Depois, ó, organize por ordem de prioridade. O que te leva para o resultado é mais importante do que o que te, do neutro ou do que te afasta do resultado. E a partir daí, atualize essa lista todo dia. Vá resolvendo ela e atualize ela todo dia. Agora escreva, viu? Não use essas coisas eletrônicas não. Eu adoro coisas eletrônicas, mas agora é importante gerar incômodo. E o incômodo gera quando a gente escreve todo dia. E ele fica lá, ó, todo dia transcrevendo aquela mesma atividade. E a gente enche o saco, vai lá e faz. Então, comece a desenvolver o dom a partir da disciplina. Porque aí você vai ver que além de simples, vai ser fácil. O fato é que se você quer quebrar essa rotina de parar de viver apagando incêndio, comece a transformar o simples em rotina. O simples transformado em rotina fica fácil. Esse é o jogo. E qual é o método? Planeja onde você quer chegar, define o resultado. Organize os recursos que você tem à sua disposição. Pessoas e estrutura. Defina processos fluidos e pegue o seu processo. Não precisa ser tudo de vez, não. Pegue o seu processo e vai entendendo o seu processo e melhorando os gargalos. Converse com as pessoas. E tenha disciplina para monitorar, fazer, criar os seus rituais de acompanhamento. E levar sua equipe ao sucesso. É simples. E pode ser fácil. Só depende de você. Se você gostou desse vídeo, se você curte meus conteúdos, então olha, se inscreve aqui. Ó, marca o xizinho aqui, ó. Tem um botãozinho aqui que faz inscrever. Clim, plim. Aí você se inscreve e marca o sininho. Toda vez que te sair um vídeo novo, eu vou mandar um aviso para você. Tá bom? Valeu. Muito obrigado e nos encontramos no próximo Momento Gestor Extraordinário.